E eu venho falando disso há muito tempo aqui no meu canal e olha o que que eu falei nesse vídeo O Profeta Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? É o seguinte, Eurodola chegou finalmente naquela região que a gente tanto aguardava, né? Ali, agora ele tá pra baixo de um 0,9, né? E o dólar e iene também, e eu venho falando disso há muito tempo aqui no meu canal Eu separei um vídeo aqui que foi dia 4 de novembro de 2021, aliás eu vou deixar os dois links aqui embaixo, tem como deixar link aí? Tem, né? Eu vou deixar um cardzinho aqui também e vou deixar o link dos vídeos aqui Teve o vídeo que eu falei de Eurodola e teve o outro vídeo que eu falei de dólar e iene, tá? Pra quem tá na pegada de estudar aí, vai lá e confere os dois vídeos que eu falei porque foi muito foda Eu até brinquei que eu chamei o padrão de padrão Marcelo Ferreira, que é um padrão que eu identifiquei no Eurodola E o dólar e iene, pra quem não sabe, o Eurodola e o dólar iene, ele faz uma movimentação contrária no macro, tá? No macro sim, no curto prazo eu não curto olhar essa correlação contrária Mas no gráfico macro, tanto o Eurodola quanto o dólar iene, ele te dá vários sinalzinhos ali Pô, será que eu posso comprar Eurodola? Será que eu posso comprar dólar iene? Será que o dólar iene vai mais? O Eurodola faz um padrão e o dólar iene faz outro e você pode casar esses padrões Pra poder identificar boas oportunidades Eu fiz um vídeo em 4 de novembro de 2021 Praticamente nesse vídeo, eu profetizei todo o movimento que aconteceu Toda essa alta do dólar iene e toda essa queda do Eurodola Buscando a região agora de um 0,9, né cara? Vamos dar uma olhada aqui? Olha o que eu falei nesse vídeo, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui E olha o que eu falei nesse vídeo, eu vou explicar esse padrão pra vocês, beleza? Presta muita atenção no vídeo, vou dar o play aqui pra vocês, ó Aqui eu tô explicando do ciclo natural do Eurodola com o dólar iene O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, vou voltar aqui no meu gráfico Quando eu falo do ciclo natural, eu separei duas referências aqui pra mim O Eurodola, eu acompanho esse movimento do Eurodola aqui desde 2014, tá? Que é o movimento que eu acompanho no Eurodola Eu expliquei isso detalhadamente nesse vídeo Qual que é a tendência no longo prazo, tá? Quando o Eurodola vem aqui pra região de 1,04 Aqui, imagina aqui em cima o gráfico do dólar iene Imagina ele aqui em cima Então quando o Eurodola chega aqui embaixo na região de 0,04 Basicamente o dólar iene fica por aqui, ó Ali em 114 e pouco Aí o Eurodola volta pra região de 1,14 e pouco Basicamente o dólar iene tende a vir, a puxar pra 104 e pouco E aí o Eurodola tende a puxar de novo pra 1,04 E o dólar iene tende a puxar, né? Novamente pra região de 114 Quando o Eurodola rompeu aqui, ó Tá vendo aqui, ó Em 2017, quando ele rompeu pela primeira vez E respeitou exatamente o 100% da expansão do canal anterior Né? Quando ele chegou aqui nessa máxima O dólar iene tava aqui embaixo Respeitando o mesmo movimento Ele tava aqui embaixo Na região mais ou menos ali de 104 e tal Isso comparando o gráfico mensal, tá? Pode colocar no mensal que vocês vão perceber essa divergência Essa confluência aí Então o dólar iene tava aqui embaixo O que que aconteceu? O euro dólar, plá, 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 foi lá pra cima Enquanto o dólar iene manteve o seu ciclo natural E aí o euro dólar chegando aqui, ó PÁ! Na máxima da expansão dele aqui em cima O nosso dólar iene já tava lá em cima, né? Voltando aqui pra baixo de novo E o dólar iene começou já a caminhar e a subir Quando eu fiz esse vídeo aqui, ó Presta atenção nesse vídeo Olha o movimento, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui em cima? Ele rompeu Olha onde tava aqui, ó Olha onde ele tava Exatamente voltando, ó Em cima do suporte E olha só o que eu falei no vídeo, ó Olha o dólar iene, ó O dólar iene que eu tô mencionando aqui Ele tava exatamente em cima dessa resistência aqui, ó Tá vendo essa resistência, ó? É onde ele tava Em novembro de 2021 E o que eu tô explicando aqui? Como o dólar iene ficou dentro do canal durante muito tempo Dentro do ciclo natural E foi o euro dólar que saiu Só que Se você voltar o vídeo aqui Você vai perceber que aqui, ó Quem tá entrando pra dentro do canal Olha onde o preço tava, tá vendo? E olha onde ele tá agora, ó Presta atenção Olha onde ele tava E olha onde ele tá agora, ó Ele rompeu Ele caiu pra dentro Olha onde ele tava no vídeo No vídeo ele tava aqui, ó Agora ele tá aqui embaixo, ó Então o euro dólar voltou pro ciclo natural O que eu quis dizer com isso É que aí o dólar iene tava numa resistência Como vocês podem ver no vídeo O dólar iene tava aqui, ó Então quando o euro dólar voltou pro ciclo natural dele Quem saiu Quem tinha grandes chances de sair do seu ciclo natural Era o dólar iene Então pro cara que presta atenção nesses gatilhos Ele consegue fazer ótimas operações Por quê? Cara, isso aqui Pro cara que olhou pra aquela resistência e falou Hum... Aquela resistência ali é muito forte Será que literalmente ela tem força pra romper? Ela não só teve força pra romper? Que olha o movimento aqui Primeiro vamos ver o vídeo pra vocês entenderem, ó 14 até 1,04 Esse ciclo natural de 2014 O que que acontece? Pela primeira vez desde 2014 Quem vai sair do ciclo natural é o dólar iene, entendeu? Aí a gente tá tentando botando aqui Ou o euro dólar permanece no ciclo natural E o dólar iene sai Ou o dólar iene permanece no ciclo natural E o euro dólar permanece no novo ciclo natural Que é esse canal assim Tá certo, ok? Vocês podem perceber, né? Se a gente pegar o euro dólar agora caminhando 1,14 1,13 1,12 1,10 O Profeta O Profeta Marcelão, Massacói, Massacói Pra vocês Vocês não ganham dinheiro Porque vocês vêm muito alienados Às vezes Vocês já precisam estar ricos já Vamos olhar? Olha o dólar iene O que que eu fiz ali no vídeo? Olha lá Vou fazer a mesma coisa que eu fiz Onde foi? Lá em cima E até passou um pouquinho já No dia 10 de abril Eu fiz uma live aqui no meu canal do YouTube Se vocês puderem também Assiste o vídeo da que eu fiz aqui Dia 10 de abril Tá aqui no meu canal do YouTube Uma live que eu fiz Também expliquei até onde o dólar iene pode ir Mas olha só, gente Bateu certinho Olha onde foi Certinho E eu falei o preço pra vocês, né? Bateu Certinho Mas era uma coisa muito óbvia Tá? Porque o padrão tava gritando O euro dólar tava aqui, ó Nessa época O euro dólar Ó, 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 ó O euro dólar Ele tava aqui em cima, ó Voltando pro ciclo natural Que eu chamo isso aqui de ciclo natural Essa região pra mim é o ciclo natural dele Ele tava entrando pro ciclo natural Então o que que eu mencionei? Pô, se ele romper ali Se ele entrou pro ciclo natural O dólar iene Dali não vai cair junto Ele vai fazer uma movimentação contrária Então o dólar iene vai romper aquela resistência Que foi o que aconteceu aqui, ó O ciclo natural do iene Em momento algum, ó Desde 2014 Teve pandeminha Teve um caralho Desgraçada tudo aí O dólar iene não saiu O ciclo natural do iene Ele não saiu em momento algum Ele ficou ali Ele teve uma rabichada ali Mas ficou Enquanto o euro dólar Fiz isso aqui, ó Enquanto o euro dólar tava lá E picou pra cima Aqui era o novo ciclo natural dele agora Mas picou de novo Então aqui ele picou E ficou O dólar iene tá lá Então se o euro dólar começar a voltar pra cá Que era o ciclo natural anterior Automaticamente quem vai sair daqui agora é o dólar E é isso que a gente espera É isso que a gente espera Tem que chamar padrão Marcelo Ferreira Porque não tem nem no mercado de juízo E daí o dia do dia do dia Não tá enxergando isso, né Então esse padrão é nomeado Padrão Marcelo Ferreira E ele que vem o mais pra lá O prêmio Nobel da Descobrimento E é isso, né? Ó Enfim, aqui eu já vou passar A entrada da semana Que é isso que eu faço no YouTube Mas vocês perceberam Que era um padrão visível, né? Era um padrão muito visível E o mercado respeitou, cara Exatamente a expansão Então é isso que a gente tá acompanhando Junto com o euro dólar E eu expliquei no vídeo anterior Que agora, né? A expectativa era o euro dólar Vindo esse suporte aqui em 1,04 e pouco Eu falei da região de 1,09 Durante muito tempo, né? 1,09 Porque era a região de 50% Quando o mercado entrou aqui na região de 50% Então era nosso alvo, né? Agora a nossa expectativa É que ele venha finalmente aqui no 0,04 Mas eu expliquei isso aqui na live do dia 10 Depois vocês voltam lá e assistem Mas basicamente O que eu tava explicando nesse vídeo Que eu postei, né? Em 21 de novembro Que tá o cardzinho aqui Foi a explicação de todo esse movimento Que a gente pegou agora Foi justamente a explicação Desse movimento aqui, ó E que tá literalmente confirmado Agora, se você quer saber O que vai acontecer daqui pra frente Assiste o vídeo que eu postei aqui no dia 10, né? Foi uma live que eu fiz aqui no último domingo Que também vai ser muito bom pra você entender aí Até aí, cara Eu diria que ali é mais uma profecia, tá? Porque o que eu falei ali também Vai se confirmar Eu acho É que no mercado a gente não pode falar que tem certeza, né? Você não pode falar que tem certeza Porque é complicado Certeza só se eu fosse amigo do Trump Do Boris Johnson Aí dá pra ter certeza de alguma coisa Se o cara me ligar e falar Mas você não pode comprar aí Eu comprova até que vai fechado Agora A gente trabalha com probabilidade Eu sou um cara que eu estudo padrões gráficos E dentro daquele estudo de padrão gráfico Eu Executo as possibilidades E esse foi um padrão que eu identifiquei naquela época Então foi um movimento muito bonito E essa alta que teve no dólar N Foi um movimento totalmente previsto Foi um movimento que tava ali na cara do gol E é muito lindo Hoje, depois de meses, né, cara? A gente tá aqui hoje É 11 de abril De 2022 Depois de vários meses Você confirmar que aquele estudo Foi lindo E respeitou ponto por ponto Respeitou região por região E tudo foi muito bacana Mas o padrão tava gritando ali Beleza? E é assim que a gente utiliza As confluências pra poder operar Dólar N Junto com o que eu adoro Eu tô sempre prestando atenção Nesses padrões Até onde tá buscando Se tá acompanhando Como é que eu chego nessa linha de raciocínio? Você tem que acompanhar a fundo a paridade Não dá pra você sentar no computador aí Hoje É domingo Eu vou sentar aqui Vou operar 15 minutos Amanhã senta de novo Vou operar mais 20 minutos Depois senta Vou operar mais 15 minutos Não dá Você não vai identificar isso Pra identificar isso Você tem que casar com a paridade Ser um extremamente profissional nela Acompanhar ela toda semana Semana por semana Abrir o gráfico Fazer o traçado Confiar no seu traçado Seguir o seu traçado Enfim Você tem que criar uma história Tem que criar uma história Não é do dia pra noite Entendeu? É você fazendo Enxergando Corrigindo E aí você vai conseguir Enxergar esses padrões Que vai poder te ajudar Em suas operações Vai rolar mais padrão Marcelão? Vai Daqui pra frente Vai rolar muita coisa ainda Inclusive tem um padrão Bem interessante Que eu falei na live anterior Eu tô bem curioso agora Pra esperar o mercado Chegar naquilo que eu falei Na live anterior Pra daí sim Tomar novas decisões E pra daí sim Passar novas profecias Pra vocês Porque é isso que aconteceu Marcelão É o profeta E só por causa Dessa profecia aqui Vocês tem que deixar o like Compartir Vocês não lembram né Agora eu falei Eu só vou fazer vídeo de react Vocês não lembram Porque tem memória curta né Porque se tivesse tomado paulada Se fosse paulada Vocês iam ser o primeiro A jogar pedra no Marcelão Pô o cara errou Tá vendo? Ó o cara errou Não tô falando que eu não pegar não Uma hora eu pegar Normal Todo treino erra Mas Então já que vocês não lembram Eu vou lembrar vocês sempre Então eu vou fazer só vídeo de react Aqui agora Lembrando sempre o antes e depois Aí pra vocês Valeu? Então deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal E estudem Porque se você estudar Você vai alcançar um sucesso Valeu? Teixe E aí E aí E aí E aí E aí